Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Myth Gods of Asgard, esse é um jogo novo grátis para os celulares e ele é um jogo de RPG e ação Rack and Slash com mitologia nóstica no estilo aí, né, ele se é semelhante bastante com o Hades Então se você gostou e curte aquele estilo de gameplay vai gostar desse jogo Vamos lá, vou mostrar um pouquinho da gameplay aqui nesse jogo, nesse vídeo, né, no caso Bom, estamos aqui com a nossa personagem principal e nós temos as fases pra poder passar, né Diferente de lá, né, que são runs e tudo mais, de roguelike, aqui são mais fasezinhas fechadas, tá Então, ó, você tem as habilidades ali, você pode utilizar e aí tem os capos, ó Vamos usar as habilidades, oh, nossa Ó, já vamos dar um escape pra cá, pegar um pouco de espaço, né, porque caramba, os caras são chatos, hein A sua barra de vida fica ali e os poderes que você tem pra utilizar fica ali na direita, né, então Usou uma, show, vambora, vamos avançando aqui Nós temos um timer pra poder concluir, tá, essa aqui é o capítulo 1 ainda da Valkyrie E o jogo tá em português, ai caramba, tava me coçando aqui Opa, deixa eu dar um desvio O jogo tá em português, que é bem legal, então ele já tem a tradução, vocês vão poder entender da história aí Dos enrolados, deuses e tudo mais Então se vocês quiserem ficar por dentro sabendo, né, o que tá rolando Tem como também, então, porque o jogo tá bem traduzido, que é bem legal, tá E o jogo ele não é muito pesado não, pesa aí apenas 600 e poucos megas, tá, 670 por aí, se não me engano Então, vocês não vão precisar de excluir tantas coisas, tá E como vocês tão vendo aqui, o combate é bem fluidinho, bem gostosinho de jogar Opa, tem um chafão aqui, hein Não sou muito bom nesses jogos não, tá, confesso aí pra vocês Eu tô numa posição aqui desconfortável Pronto, essas são minhas desculpas aqui se eu morrer Tá, e galera, eu te peço aí, antes da gente continuar, né, tamo aqui avançando É, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal Ative as notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo Quando lança jogos novos aí, eu sempre tô trazendo aqui no canal Então, se vocês quiserem ficar por dentro, saber Quando lançou o jogo novo, o canal é este, né Então, fiquem ligados aí E o like de vocês ajuda muito, vamos lá Bom, então não se esqueçam de deixar um like Concluímos aqui esse capítulo A gente pode ir pro próximo, é batalha contra o chefe, né E aí, depois a gente vai pro menuzinho Eu tô bem no início do jogo, tá, ó Homem misterioso Puxa esta espada e ela será sua Minha criança Ó, Marfi Esse homem é um semi-deus Ele pode tirar a espada da pedra, mas ela é minha Chegou eu aqui, né, pra, sei lá Ele e a espada retornarão para Valhalla Uh Olha só Filho de Loki com mão humana Marfi foi assassinado pelos deuses Ah, não deu pra ler a historinha, né Então é bem legal que ele dá um contexto aí De quem a gente tá enfrentando Pra ter um conhecimento, né, geral Da lore do jogo Que é muito maneiro Opa Tamo desviando bem aqui, hein E o combate é muito fluido É bem divertido, né Como vocês tão vendo Um Wrecking Lashzinho bem maneiro Tomei todo o dano ali Mas é porque eu queria causar o máximo de dano possível Dei mole Uh Nossa Não Ai, droga, quase Tá, falta pouquinho Eita, largou um pouquinho Bora, vencemos Pegamos legalzinho Muito bom E tá dropando aqui uns itens Que dá pra gente botar no nosso personagem Pra deixar a gente mais forte Eu vou chegar nesse ponto, né Pra explicar direitinho, ó Jardim do Tempo Concluímos aí, né Todos os benefícios Primeira limpeza Os drops Vamos retornar aqui Pra fazer, né Um sumãozinho aí Desce é o campo de batalha provocando Ah, tá Então, ok, tá Acho que são uns bônuszinhos Talvez Vamos ver Eu posso colocar aqui O diálogozinho Pra também o vídeo não ficar tão longo E eu mostrar mais pra vocês do jogo, né Calma, a gente vai enfrentar esse cara Alguém, vamos Todo mundo fugiu Ih Ai, caramba Ficou pra mim, né Sobrou o golpe Porque eu tenho que Ficar matando os caras E dá pra trocar a habilidade, tá E essa aqui Essa aqui, ó Eu não tava utilizando ela, tá Era uma outra E aí o jogo fez com que eu trocasse As habilidades Talvez tenha muito mais personagens Do que essa aqui Que a gente tá utilizando E depois do tutorialzinho Ele não me deu tanta liberdade Assim, ai Ui, deixa eu sair daqui Nossa, tomei muito dano Que isso Vou morrer Ai, sai, escapa Ai Conseguimos escapar Ó, carregou ali A habilidade suprema Ah, não, causamos um dano, hein Escapamos Vamos escapar de novo Sai Ah, tô sem 10 Vamos andando normal Pou Nossa, quase Vambora Vencemos Conseguimos Vamos pegar mais do dropzinho De novo, né E eu vou chegar na parte lá De mostrar pra vocês Como é que funciona A parte de equipar Justamente, né Porque tem muita coisa no menu Pra pra gente poder explorar E aí o jogo tá seguindo aqui A história com a gente, ó Recargazinha Então, olha só Que legal Temos aí o farmzinho AFK Muito interessante Quem gosta desse estilo aqui Completamos aquela missão Ganhamos o ouro E aí tem vários tipos de burners Ó, o jogo já Já nos deu uma liberdadezinha melhor Ótimo, perfeito Bom, aqui a parte do papel É o seguinte É onde tá os personagens Que eu mencionei Que dá pra trocar Então, por exemplo Tá aqui A que nós estamos utilizando A Brunilda Certo? Nós temos aqui O Siege Free Fred? Eu não sei a pronúncia Tá? Então, pra desbloquear Eu preciso tá no capítulo 2 Da campanha Este carinha No capítulo 3 Olha só O Thor Bem legal, né? Temos aqui o Uller No capítulo 4 E no capítulo Não sei como Temos a Freya também Deixa eu clicar aqui Ó, evento tá bloqueado Então é um evento Muito legal E aí aqui tem como trocar A habilidade da personagem Que eu mencionei Então, por exemplo Ó, essa primeira habilidade Que eu tô utilizando Golpezinho clássico E agora dá pra botar Essa aqui, ó Não sei qual que é o melhor Ó, na real Não consegui ver Muita diferença não Vou botar esse aqui Temos ataque normal, né? Ataque poderoso E o ataque especial Que a gente consegue Quando pega level Com os personagens Olha só Muito bacana Então, além dos personagens A troca que deixa O jogo mais interessante Muda a gameplay totalmente Dá pra vocês também Trocarem as habilidades Nos próprios personagens Ou seja Muito mais gameplay diferente Bom, aqui é a parte dos divinos São as cartinhas Que a gente acabou de conseguir ali, né? E aí a bolsa É onde a gente vai colocar Os equipamentos No nosso personagem E deixar ele mais forte Então tem a parte dos equipamentos Sim Vamos lá Vamos colocar aqui, ó Botinha Equipar Roxa Essa parte roxa Então o nosso personagem Vai ficar bastante poderosa Temos luva Isso aqui é o que? Botei também Ah não Esse aqui é de substituir Calma lá Vamos equipar Equipar Que eu não tenho nenhuma Essa parte da mão A luvazinha E eu não tenho nenhum capacete E também nenhum colar Ou aquele colar É, não tenho nenhum capacete Apenas, né? Mas Já deixou o nosso personagem Mais interessante Tá bem mais poderoso, né? Aqui na cartinha, ó Boas vindo Asgard Vamos clicar aqui em retirar E aí aqui em cima tem, ó Festival São eventos, né? Então Login diário Vocês entram Coletam as recompensas Compartilhar Carnaval Então são tudo eventos Então vocês aproveitem Coletem aqui, olha só Desert Lendário, né? Recolha 7 mil pontos Carnaval Para obter o Eu dei meu Lendário Antigo Muito interessante Então tem formas aqui De vocês conseguirem brinde Então, galera Aproveitem Olha só a parte do pré-registro, né? Quem Quem se registrou aí, ó Ganhamos tudo isso aqui Muito maneiro Muita gente se registrou Eu sou uma dessas, né? Incluído Dá pra gente fazer a retirada aqui Depois eu Logo, né? Que eu não sei se vai Abrir Justamente o O Facebook, tá? Então Pra não Só não dar erro no vídeo aqui Tem que clicar aqui Ah, aqui Usar Desbloquear Ah, tá É só o íconezinho Ok Vamos ver o que é isso aqui Vamos usar Ah, é pra escolher de uma cor Tá, como eu não sei ainda Exatamente o que é isso aqui Né? Eu não vou usar por bobeira Vamos só mudar aqui a moldura também A gente conseguiu Vamos confirmar Muito bom Vamos lá pra mais um Último combate Antes de eu encerrar esse vídeo Ó, tem diamantes aqui, ó Galera Vocês vão completando Os desafios E essa aqui é a parte de Midgard Midgard, né? Tem outras, tá? Vai ter outros locais Vai ficar mais difícil o jogo Vai aumentando Vocês vão avançando de fase Que é muito interessante Ah, e dá pra deixar No modo automático Agora eu não tô controlando, tá? Essa aqui é no modo automático Do jogo Então tem essa opção Eu não sabia Vamos ver como é que o jogo Vai se sair Contra os inimigos, né? Essa vai ser melhor do que eu E pelo visto foi, né? Ali eu não consigo matar muito rápido Se bem que eu fiz upgrade também, né? Então eu tô muito mais poderoso Mas olha Tá usando melhor As armas que eu tenho E as skills também Começou a tomar um dano Agora você mandou mais bicho Vamos ver Ah, lá Já usa habilidade, ó Nossa E agora que chegou o chafão Nossa, deu muito dano, tá? Aquele extremo ali, né? Aquela habilidade Nossa O bot foi bem melhor do que eu, tá? Eu tenho... Preciso nem confessar Vocês viram que Foi bem mais Fácil, né? O bot lidou com os inimigos Bem mais tranquilo Então tem essa opção Do automático Mas vocês podem desativar E jogar por conta própria, tá? Então isso aqui não é obrigatório Odin Minha criança Você vai lutar por mim Ou vai morrer por mim? Mas por que, Odin? Eles são seu filho Seus filhos De acordo com a lenda Só a espada sagrada Gran consegue derrotar O dragão Fanfinir E Fanfinir Possui o anel mágico O anel de Nibelungo Esse é o anel Capaz de destruir o mundo inteiro Se esse menino Se recusar a lutar Pelos deuses Ele deve morrer Vamos pular a parte aqui, né? Beleza A gente vai enfrentar O chefe Odin Nossa Vambora Bom Deixar aqui a máquina Lidando disso Vamos ver se ela é boa Se ela morrer Eu tento, né? Por minha própria conta Porque ela não tá desviando dos golpes Eu desvio bem dos golpes, ó Ele morreu Bom, perdemos O cara matou Talvez nem fosse possível A gente vencer, né? Do Odin E fosse scriptado isso aqui Pra justamente a gente perder, tá? É É isso mesmo, ó Deu vitória ali Então na história A gente perderia De qualquer forma, né? Nós não venceríamos Odin Logo de cara Bom, pegar aqui Os outros diamantes, certo? E aí a gente já pode ir Pro outro capítulo O que é bem legal, olha só Essa aqui é a parte de Odin, né? Tudo mais, rola essa animaçãozinha Vamos pular aqui todo o negócio E agora desbloqueamos O nosso personagem Matador de dragões Seas de frio, né? O que é muito bom Então agora a gente vai clicar aqui Vamos poder utilizá-lo No nosso combate Na nossa gameplay Tá? Então galera, esse é o jogo Link dele tá na descrição Novamente, é grátis, tá? E eu quero agradecer mais uma vez Quem acompanhou o vídeo até aqui De verdade, galera Muito obrigado mesmo Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Ativar as notificações Pra vocês ficarem por dentro de tudo Tá lançando bastante jogos E eu sempre tô trazendo aqui no canal, né? Então se vocês quiserem Ficar por dentro Atualizados Sabendo quando tem jogo novo Mobiles E também alguns de PC O canal é este, né? E também não se esqueçam De deixar um like no vídeo Que vocês ajudam muito O YouTube entende aí Que vocês estão curtindo Esse tipo de conteúdo E também ajuda a recomendar Pra novas pessoas, tá? Então vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E fui!